Não atenda a campainha, por favor, não atenda a campainha, meu amor. Agora eu vou pedir um favor, não quero que você atenda a porta, pois isso pode atrapalhar nós dois. E essa campainha que espere, a gente pode ver quem é depois. O tempo é muito pouco pra quem ama, por isso a gente tem que aproveitar. E esse alguém que use o telefone, ou volte então depois a nos chamar. Quero estar com você, isolado do mundo. Meu amor mais profundo Olha nos seus olhos e compreenderá que há muito tempo eu desejava te beijar. Peço no favor, tente compreender, se você sair eu vou sofrer. Quero estar com você, isolado do mundo. Quero dar pra você, meu amor mais profundo. Mas não atenda a campainha. Por favor, não atenda a campaninha, meu amor